Dicas para evitar que a sua conta dos aplicativos seja bloqueada, seja Uber 99, qual aplicativo for. E se você quer saber, fica até o final do vídeo que eu vou explicar exatamente o que você precisa fazer, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista. Meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreve agora, ative as notificações para você receber este e os próximos vídeos. Vamos lá, hoje a gente vai falar de dicas de segurança, dicas para você proteger a sua conta dos aplicativos aí. Principalmente para você que depende dos aplicativos, para você que tira a sua renda dos aplicativos. Precisamos nos proteger de passageiros mal intencionados, ou até mesmo de passageiros que acreditam em que veem coisas erradas nas quais não existem, tá? É muito comum que existam passageiros mal intencionados que denunciam motoristas simplesmente por alguma satisfação interna deles. E também há passageiros que confundam alhos com bugalhos, confundam uma coisa com uma outra. Você bebe uma água e ele acha que você está querendo matar ele com aquela água. Você coloca o celular para carregar e ele acha que você já está ligando para alguém e já está fazendo alguma coisa errada. Você abaixa um pouco o vidro e ele já acha que você quer se comunicar com o carro de fora, e que ele quer assaltar, quer bater, sabe? Ele já acha que você quer fazer tudo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é gravar todas as suas corridas com o aplicativo da Uber. A Uber disponibiliza a gravação de áudio pelo próprio aplicativo da Uber. Então grave todas as suas corridas, coloque para gravar todas as suas corridas assim que você está chegando. Não é nem quando você chegou, faltando um pouquinho para chegar você já coloca para gravar pelo aplicativo da Uber, tá? Para ele pegar todo o áudio de toda a conversa dentro do carro, tá? A segunda coisa é, na 99, aliás, na 99 faça a mesma coisa, na 99 tem gravação de áudio também. E em qualquer outro aplicativo que disponibilize qualquer tipo de gravação de áudio ou vídeo, faça isso, tá? A segunda coisa é, coloque adesivos informando que você está gravando a viagem, tá? A viagem dele está sendo gravada, áudio e vídeo estão sendo gravados. Coloque em todo o seu carro, coloque nas portas laterais, coloque na cabeça dos bancos, coloque no meio do carro, coloque nos bancos da frente, coloque no vidro, coloque em todas as portas do carro, onde os passageiros já vão entrar vendo a informação. Coloque lá no porta-mala, coloque dentro do porta-mala também. Quando o passageiro for abrir para colocar uma mala dentro, ele já vai ver a informação que está sendo gravada, tá? E faça isso, tá? A terceira coisa é, grave com o aplicativo Stop Club ali, tá? Tem o aplicativo Stop Club, você pode baixar, tem um link aqui embaixo com o meu código, eu vou colocar para vocês aqui na descrição. Você pode baixar o aplicativo e lá vai ter a câmera secreta, tá? Que é uma câmera que grava enquanto você está trabalhando normal pelo aplicativo da Uber, grava em segundo plano. Você, inclusive, pode transmitir ao vivo pelo aplicativo para os seus amigos do aplicativo do Stop Club. E lá eles conseguem gravar e conseguem ver aonde você está. E aí eles conseguem intervir caso aconteça alguma coisa de segurança contra você e fica gravado lá por até sete dias. Então você consegue resgatar, você consegue compartilhar para você mesmo, para outro lugar do seu cartão de memória do celular. E você consegue mostrar para a Uber caso necessário, você consegue, inclusive, copiar essa transmissão. Lembrando que fica por até sete dias lá no aplicativo e depois desaparece. Então é importante você compartilhar esse vídeo com você mesmo, com algum outro lugar do seu cartão de memória, para que não desapareça, tá? E também, e também, tá? E também, né? Partindo disso, tenha uma câmera de gravação dentro do seu carro, cara. Uma câmera de gravação dentro do seu carro. O que que seria? Basicamente uma câmera de segurança que você pode comprar na internet, tem câmeras baratas, tem algumas mais caras. Que é uma câmera que grava interno e externo dentro do carro. Uma câmera veicular, né? As pessoas chamam de câmera veicular. Tem uma câmera veicular onde o passageiro já entra e ele já se vê dentro sendo gravado por dentro e por fora. E aí a câmera grava tanto dentro, tanto fora. Isso vale para tanto para passageiros mal intencionados, até mesmo para algum tipo de assalto que você possa ocorrer dentro do seu carro. Ou até mesmo para alguma situação de trânsito na parte externa, tá? A outra dica é, né? Reporte tudo que acontece dentro do seu carro, tá? Reporte tudo que acontece dentro do seu carro. Qualquer coisinha mínima. Ah, o passageiro me chamou de feio. Reporta. O passageiro, é... Ele ficou descontente por ter que pagar no Pix. Ele queria pagar na próxima. Reporta. Reporta tudo, cara. Reporta tudo. O passageiro deu em cima de mim e eu disse não e ele ficou... Reporta. Reporta tudo. Tudo, tudo, tudo. Reporta tudo detalhado. Inclusive, pôr telefone. Liga lá se você tem acesso ao telefone deles. Liga lá e reporta. Ele falou, ó, eu queria fazer isso. Ele queria fazer isso. Fez isso, fez isso. Reporta tudo. Porque se acontecer alguma coisa, você já tem a gravação. Inclusive, anote. Tá? É a próxima dica. Anote, né? Todas as corridas que você reportar, você anota no bloco de notas, né? Anote as corridas... Eu tô até anotando aqui, mas as corridas suspeitas, tá? As corridas suspeitas. Por que você tem que anotar? Porque se acontecer alguma coisa, você tem o horário, né? É lógico que na própria viagem você tem, mas... Se acontecer alguma coisa, você já sabe qual viagem que é. Você tem o horário da viagem e pelo horário você consegue acessar o vídeo. E já você já consegue salvar um vídeo de uma viagem antes, uma viagem posterior. Eu da viagem, você consegue salvar. E salvando, você tem respaldo caso aconteça alguma coisa, tá? Tire print de tudo. É importante, tá? Em qualquer viagem suspeita. Tire print da viagem, com o nome do passageiro, com o horário, com o destino, com a origem. Com as mensagens em que forem trocadas durante a viagem, tá? E é isso, tá? E a última dica, parece besteira, mas é necessário. Evite fazer coisas que os passageiros não veem ou possam considerar erradas. Ou eles possam confundir com alguma coisa errada. O meu caso que aconteceu... Eu falei exatamente o que aconteceu no último vídeo, mas aconteceu exatamente desta forma. Eu bebi água, né? Eu bebi água, né? E aí o passageiro abaixou os vidros e depois ele pediu pra descer. Por algum motivo desconfiou. Será que essa água ele considerou perigosa? Será que essa atitude ele achou perigosa? Será que, por exemplo, usar álcool em gel também é perigoso? Será que passar álcool em gel na mão é perigoso? Será que o cheiro do álcool em gel tá confundindo com gás também, de repente? Então é isso. Parece engraçado, mas beba água entre as viagens. Ah, eu vou comer uma bala. Come entre as viagens. Ah, eu vou usar álcool em gel. Usa entre as viagens. Faça tudo entre as viagens. Parece engraçado. Parece mentira o que eu tô falando, mas é necessário. Ah, eu... Faz tudo entre as viagens. Só mão no volante e dirigir na mão para frente. Parece mentira, mas é necessário fazer isso. Inclusive, às vezes, o passageiro pode... Inclusive, a gravação é necessária, porque às vezes o passageiro pode achar que o fato de você estar quieto, olhando para frente, olhando para o trânsito, ele pode achar que você está quieto demais e que você... Ele pode achar que você... Nossa, ele não está conversando comigo e está fazendo alguma coisa errada. Pode achar isso também. Por isso que é importante fazer tudo isso. Beleza? Então, pegue todas essas dicas. Baixe o aplicativo do Stop Club. É de graça. A câmera veicular, se você não tiver dinheiro agora, joga mais para frente. Parcela, mas compra, tá? A gravação do aplicativo da Uber também é de graça. Você pode gravar lá. Vai gastar coisinha mínima de internet a mais. Grava também, tá? Anotar as corridas suspeitas. Você pode anotar no bloco de nota do próprio celular, tirar print. Também não é difícil fazer isso. É tudo de graça. Tirar print também é de graça. Reportar é de graça também. Você pode levar um ou dois minutos a mais no seu dia ali, mas reportar é importante. Inclusive, você pode aceitar uma outra viagem, finalizar a que você acha suspeita, parar o carro, reportar e depois você pode voltar e fazer a viagem que você estava fazendo. Pode ser que o passageiro cansele? Pode ser, mas você reportou e isso vai te dar uma segurança. Então, beleza? Então, essas são as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou, já compartilha com seus amigos. É importante que todos os seus amigos conheçam essas dicas para que eles também fiquem em segurança. Beleza? Então, se você gostou, já compartilha, comenta, dá aquele like. Já se inscreve aí se você não se inscreveu. E se você está vendo esse vídeo pelo Google Chrome, clica para abrir no YouTube para você poder se inscrever. Beleza? Ou faz login no Papo Google Chrome e já se inscreve no canal. Tá certo? Valeu e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho